Uhul! Desse nasceram toda boba! Fiz aniversário e ganhei muitos presentes. Obrigada a todos vocês, principalmente pelas compras, né? E vamos vender, Ivan! Esse aqui é maravilhoso, esse sofá é sucesso de venda. Como os decoradores e arquitetos gostam dele, também é lindo demais, né? E essa semana vai ganhar esse puff de presente por 12 parcelas de R$ 299. E o primeiro pagamento é só pra abril. A pronta entrega, esse aqui vendeu muito, carretas e carreta. E a promoção continua por mais uma semana. 12 parcelas de R$ 1,79. E o primeiro pagamento é só pra abril. É claro, outra opção aqui, ó. De puro conforto, Silvia Design, esse estofado de três lugares. Dois assentos são reclináveis, 12 parcelas de R$ 1,99. Várias opções de cores. Tá muito barato! Uhul! Atendendo a pedidos, a promoção do couro continua por mais uma semana, Isa. Com certeza! Esse aqui é cor italiano, design italiano, espuma italiana. Lindo! Exclusividade de Silvia Design. E o preço, 12 parcelas de R$ 359. E o primeiro pagamento? É só pra abril! Corra aqui, Ivan! Esse aqui é maravilhoso. Mais uma semana só, gente, por esse preço. Sabe quanto? 12 parcelas de R$ 1,79. Corra aqui, Ivan! Zach Nache, 42, esquina Conclusão do Sul e rodovia Raposta, vários com 1,15m. Mesa de jantar com oito cadeiras, Isa. E essa semana vai ganhar esse espelho de presente. Sabe quanto? Impedível! Quanto? 12 parcelas de R$ 299,00, Isa! É Silvia Design. E o primeiro pagamento? É só pra abril! Na dúvida, acesse o nosso site, silvadesign.com.br. Gente, Silvia Design virou mania nacional. Vem você também, né, Isa? É claro! Vem! Vem! Vem!